Galera, tô aqui no início do vídeo pra pedir pra vocês deixarem o like, que é muito importante. Vamos bater a meta de 500 likes desse vídeo, mano. Quem deixou seu like, coloca a hashtag like. Se vocês querem um salve, comenta a hashtag salve. Se vocês gostam de funk, comenta a hashtag funk aí. Todo mundo compartilha esse vídeo com todos os seus amigos. Se você for novo, vai ganhar o canal, se inscreve e ativa o sininho aí pra vocês não perder nenhum vídeo que venha sair aqui no canal, fechou? Aproveita e segue o link na descrição, que é muito importante. E aí, galera, fica aí com o vídeo, compartilha, é nóis, tamo junto. Caraca, brinquedo, você tá percebendo? É nóis do conduzido, tá ficando cada vez mais chata. Sério, eu tô muito descansado, na moral, velho, na moral. Você não sabe quantos shows eu fiz ontem pra hoje, né, na madrugada e tal. Adivinha, adivinha só. Sei lá, uns sete, oito. Quinze. Não, madrugou. Fiz quinze shows. Eu saí da escola ontem, fui fazer show. Eu juro que eu tô morto. Eu tô morto. E você fez quantos? Não quero ainda, tá ligado? Não quero, deixa eu terceiro na sala aqui, né, por quê? Vezco, doze? Dez? Nenhum, nenhum. Não, brinquedo, você tá braçando com a minha cara, na moral, vem cá, vem cá, cola aí, cola aí, cola aí, cola aí, na moralzinho, na moral. Você não viu não, a galera, a galera tava, tava combinando aí, a galera da sala combinando lá no grupo, é, pra gente fazer um show todo mundo reunido e tal, zé, pode te ajudar. Que grupo? Grupo, ué, você não tá no grupo? Grupo, da, da sala e tal, você não tá não? Não, 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 não é o grupo, não, tu não. Ah, tá, aí, então eu esqueci de te colocar, porque me colocaram, você até administrador já lá, sabia? Então, porque ele botou, se você era administrador, eu botava, né? É, eu esqueci também, brinquei, foi mal, na moral, é, depois eu coloco, sei lá, até o Condzilla tá lá, não tô zoando, tá? Até ele tá lá pra zoar com a gente. É, ele tá com o Condzilla, que dá uma aula aleatória, tá ligado, depois sai aqui, ninguém vê mais ele, tipo, ninguém vê. Ele não deu aula aleatória, ele ensinou que dois mais dois é fiche, que dois vezes, é, é, esses bagulho aí, e ele ensinou a fazer música que preste, que você não sabe, né? Até o Pedrinho, eu vou falar baixo, né, que tá lançando música, até o Davi tá lançando música que você não lançava. Eu brinquei, na moral, você tem que lançar uns clipes, fazer uma música, faz tempo que você não estoura aí, hein? Serão dos bagulhos, caramba, dos e coisas. Eu vou fazer que nem aquele WK aqui do canto, aqui, ó. Ah, o WM, ele saiu da escola, sabia? Eu não fazia o vídeo, você não tava no grupo não, pra saber, é, beleza. Tá, ou, até a dele russo, até a dele russo, que não chegou ainda, que não teve aqui na escola, ela falou que vinha hoje, eu tô esperando ela, né, já tá acabando a aula, mas beleza. Até ela, dá pra parar de pular esse andar mesmo e subir na cabeça do povo? É aquele desafio, tá ligado, né? É, aquele desafio da sua fiura, né, é, porque você não tava enxergando certo, então. Até ela, tá no grupo lá, e até ela já sabia que o WM tinha saído, tá? Só pra constar. Tá, vamos sair aqui. Oi, Dani! Oi? Hã? Dani? Por que não dá pra cá, gente? Oi? Dani? Oi? Tudo bom? Oi. Por que você tava mudo, você tava me ignorando? Eu não gosto de ser ignorado, não, tá? Só pra constar. É que eu tava lembrando da minha, eu tava cantando na minha cabeça a nova música que vai sair. Ah, ó, até a Dani Russo brinquedo tá lançando música e você não. Não, sério, você daqui, você daqui, que eu tô, 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 que inofensa aqui. Mas por que ele não lança? É, porque tipo assim, ele já, entendeu, já chegou o tempo que ele não, não, não estoura mais. Entendeu? Ah, entendi. Tipo assim, você lembra, né, que é o MC Brinquedo, o Cicoso, assim, da época, há um tempo atrás, aí, agora, adeus, entendeu? Acho que eu lembro, acho que eu lembro. É, é esse carinha aqui, ó. Não, não, o brinquedo, ele poderia inovar, né? E você não dança bem, você sabe disso, né, brinquedo também. A única que sabe, a única que as pessoas sabem dançar aqui sou a Dani, né, Dani. Oxi, sai, fora. Sai. Oxi, eu só tô falando que você é a rainha da sarrada e eu sou o rei, ué. Não, eu quero ver quem é o rei da sarrada. Você quer ver? Eu quero propor um desafio a vocês. Ok, vai, fala. Da sarrada. Vem cá, 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 vem cá. Já, lá vem coisa que não vai dar certo esse brinquedo, que é o brinquedo? Fala. Ô Dani! Oi. Ei, bora fazer uma sarrada aérea ali, ó, na escola, tipo subir na escola. Quando você vai trazer esse jatinho que você não tem? Mas a gente vai se machucar, cara. Oxi, eu preciso fazer show essa madrugada, eu tenho show, mano, tem muito show essa madrugada, você não tem noção. É, eu tenho um de 15. Hoje eu tenho 16. É porque... Tá bom. Tem alguém emitindo aí, tem alguém emitindo. Eu tô se tirando meu baixo. É mesmo, tem certeza. Porque por acaso eu tô considerando o rei do funk já, sabe? Hitmaker, por favor, tá? Eu sou a rainha da sarrada, né? Eu sou a rainha da sarrada. Você sabe, né? Pessoal, 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 pessoal. Pessoal, né? Beleza. Eu não sou nada. Você não é nada, não. Ô, brinquedo, você tem que inovar, hein, brinquedo. Na moral. Não sou nada. A primeira coisa que você tem que fazer é arrumar uma internet boa, porque você tá mais lagado do que a minha vida, mais suave. Mas você tem que inovar, mudar a cor desse cabelo, né? Acho que um corte novo ia ser legal, cara. O que você acha que você pode fazer uma progressiva, assim? É mesmo, sei lá, pintar o cabelo de verde de um lado e o outro lado de, sei lá, de amarelo. Não, acho que pintar já foi, cara. Platinar, né? Não é progressivo e tal. Seria da hora. É, eu só tenho música nova, assim, pai, eu acho que não. É, assim, você pode fazer um feat com a gente, né, Danilus? Se você pagar, sei lá, uns 70 bilhões pra gente, ajuda você aí na sua carreira. Sabia? É, 70 bilhões. Ah, 70 bilhões. A galera lá na sala tá me pagando um real pra me participar do clipe deles. Mas eu não tô aceitando, porque eu só aceito 800 bilhões, entendeu? Ah, ok. Só faz dano que eu vou de graça, porque nós é grupo, entendeu? Tá, a gente vai fazer o quê? A gente só vai ficar aqui conversando nesse som? Ah, aí, rainha. Ui, fazer mais cabelo. Tá, eu acho que agora você vai fazer um pedaço errado, então. Eu paguei 800 reais nessa... Ai, rica. Acho que tem também, me passa na cara aí. Só porque eu sou mais rico. Oi, John. A gente vai fazer um pedaço errado, então. A gente vai fazer esse desafio, porque a gente sabe que você não tá... Você tá aqui, você não tá isolado não, relaxa, tá? Você não tá percebendo não, é porque esses olhos seios, né? Você olha pra um lado e tá afirando o outro. Tem que arrumar uma letra pra ele, Danilus. É uma das primeiras coisas que a gente vai fazer. Tá, vamos fazer o desafio da sarrada, vamos lá. Cada quem vai dar uma... Ah, dá aqui, ó. Cada quem vai dar uma sarrada primeiro, dá aqui. Oi, você tá com falta. Até o brinquedo tá conseguindo... O brinquedo, você poderia caminhar mais pra frente, sabe? Aí, boa. Tá, vamos lá. Primeiro, quem vai ser o primeiro a fazer aí a sarrada lendária? Não, tá, vai lá. Vamos lá, hein, não sei o que tu faz. Nossa, isso aí, isso aí é ser rainha, é? Não, bota o brinquedo aí, ó. Que se quebrar a perna, já levei ele pro Samu e tal, só pra con... Alguém me fala se isso aqui é um sarrado, por favor. Tentei, tentei, tentei. 70? 60? Vocês que são reis. Não? Tá, eu vou então, eu vou. Ó. Vai. Próximo. Vai, vai, vai. É o carinho. Fala o que é. Ó. Rá, moleque. Rá, tá bom. Bota em mim, né? Vocês sabem da que vai ficar melhor. Tamo junto, né? Amizade, ó. Mais uma desafia ali, ó. Mais graças vai ser muito bacana. Dá da escola, sua jamanta. Bora ver, bora ver. Ah, vamos fazer alguma coisa legal, tu vai ver? Ah, vou, vou ver se eu consigo achar com esse cara aqui pelo lado. Ah, vai, já, 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 eu mostro pra você aí. Na moral, eu juro que eu tô ficando com dó do brinquedo. Sério não. Porque, tipo assim, ele, ele manjava do som, você acredita, né? Você acha que ele sabe, você manja do som. E, tipo, agora eu sei lá, ele tá, o tempo que tá passando, ele tá ficando velho. Não tá sendo o mesmo brinquedo de sempre, entendeu? Ele não tá sendo brinquedo mais, ele tá sendo coisa adolescente, entendeu? O brinquedo é quando ele é o menor, entendeu? Aí, sei lá. Tá, tô indo. Eu só tenho que ficar daqui atrás. A gente vê em relação a isso, a gente conversa com ele, a gente dá uma força. Cadê ele? Brinquedo. Tá aqui, tô aqui, tô aqui. Tá, eu vou, eu sou. Ai, meu irmão, eu não acredito que a gente vai... Ai, vai. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Não, a gente tá... É, não cai não, porque senão eu tô desmaiando. Ô, não cai não, hein. Tá meio gordo e tal. Tá, brinquedo, o brinquedo você vai fazer, então, né? Tá, vai. Já, peraí. Meu Deus do céu, isso aqui é muito alto. Ah, eu tenho medo da altura. É, então, né? A gente agradece por você não fazer isso. Obrigado, tá? Olha a sua irmã, tá ali, ó. A vaca. Tá, é... É meu, parece. É um medo de altura, assim, sabe? Eu não posso pular de lugares altos. Então, Adam... Para! É, eu só... Eu não preciso mostrar exemplos, entendeu? Então, só vocês dois, vamos fazer aí o desafio do brinquedo. Não, então só o brinquedo, para. Não vai, não pode. Eu vou morrer. Você sabe disso. Tá, vai, brinquedo. Então, primeiro você. Vai. Não. Por que logo, eu? Vai logo, brinquedo. Vai, brinquedo. Vai. Eu vou ser exemplo. Você é exemplo. Não morreu, não. Tá dando, agora sai. Tá bem? Tô bem. Foi lendária essa daí, hein? Ó a minha, ó a minha, ó. Vamos fazer um parco no Mario. Eu vou criar coragem. Eu vou. Parco no Mario. Você não acredita em mim? Olha lá, ó. Uh! Sempre parco, sempre parco. Eu sou o rei, né? Eu sou o rei, né? Tá, então, falar aí pra você. Vocês vão comigo? É, a outra já foi. Vamos, brinquedo, comigo? Valeu, valeu. Vamos comigo, que talvez eu arrumo um empresário pra vocês. Tchau, 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 tchau.